Bring something on yourself. Essa expressão significa to cause something unpleasant to happen to oneself. O oneself é o infinitivo, tá? Si mesmo, tá? Então é quando a gente causa algo desagradável a nós mesmos. O que a gente, vamos dizer assim, tem no português que é similar, é o fazer por merecer, no mau sentido. Então tipo, ah, ela levou o que mereceu. Então ela fez por merecer. Ou ela colheu o que ela plantou. Então tipo assim, esse caos que ela tá vivendo agora ali, tipo, nossa, agora minha filha vai descobrir isso, o quê? Se ela tivesse contado desde o início, não estaria nervosa ali agora. Então é trazer algo ruim pra gente mesmo com as nossas próprias ações. Bring something on yourself. Que é essa expressão que eles vão usar nesse sentido. E aí E aí E aí